E como lhe mostramos há pouco, aqui no Jornal das Oito, estão inaugurados os novos barcos que vão cruzar o Rio Douro. As atrizes Sharon Stone e Andy McDowell foram as madrinhas das novas embarcações. Na cerimónia, como convidado de honras, teve também Michael Bolton, que cantou num dueto com Rita Guerra. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Obrigada! Risa, obrigada! Risa, obrigada! Risa, obrigada! Obrigada!